Do nada! Aparecemos aqui no... Parquinha! Muito grande! E tem várias balanças! Vários escorregadores! Isso! Muitos escorregadores! E eu e a minha irmã... Eita! Que isso, Laira? Laira do céu, o que você fez? Tão feia! Cuidado! Fica aí que eu vou explicar! É! Nossa! Olha o meu coração! Não! Escuta o barulho do meu coração! Muito acelerado! Esse batalhinho! Esse barulho doida! Ela tá mentindo! Essa louquinha daí! Deixa eu explicar agora! Chega de papo furado! Eu e a minha irmã vamos fazer um desafio! Se chama... Mestre! Mandou! Então, eu sou o mestre e a minha irmã é o mandô! Quer dizer... Não combinou! Não combinou! Não combinou! Eu sou o mestre e ela vai fazer... Não! Eu posso saber que negócio é esse, Laira? Laira! Eu sou o mestre e você vai fazer... Eu mandou! Isso! Tudo que eu mandar, você vai ter que fazer! Eu quero que você... Sobe um banco! Um... Dois... Três... Quatro! Conseguiu? Sim! Consegui! Um dos três pequenos! Tá! Não, não pode, Laira! O mestre mandou subir no banco, filha! Tá bom! Então, já que você tá em cima desse banco... Você vai ter que ficar aí um pouquinho, tá? Tá! Combinado? Sim! Você não vai cansar? Não! Vai! Agora, deite no banco! Isso! Tira um cochilo aí! Vai! Tira um cochilo! Isso! Tira um cochilo! Pode dormir! Pode dormir! Tira, tira um cochilo! Pode abrir os olhos! Nossa, que alho lindo! Ai! Não é olho, é olho, né? Ai! Pode levantar! Vai, minha filha! Oxi! Agora! Eu duvido! Você escorregar de costas no escorregador amarelo! Meu Deus, corre! Vai, Laira! Um! Dois! Três! Quero sapato! Quatro! Cinco! Seis! Ai, meu Deus! Jogou o sapato em mim! Nove! Nove! Dez! Vai, Laira! Não era de costas, será? Errou! Errou! Primeiro desafio que ela errou! Não vai ali de novo! Não vale, Laira! Não, eu vou passar aqui! Já era! Errou o primeiro desafio! Nossa! Ai, meu Deus! Cuidado! Com a minha cabeça! Agora... Eu acho que é melhor... Quer ver? Ela vai... A Laira vai ficar brava! Eu vou falar para a Laira que a gente vai embora! Quer ver a reação dela? E realmente, está esfriando, está ficando frio! E a gente tem que ir embora! Laira, vamos embora? Eu não vou embora! Não, eu vou ir na balança agora! A gente tem que ir embora! Você já foi na balança! Não, o seu sapato está lá no carro! Vem, vamos embora! Pegar o meu sapato! Isso, é bom que ela vem vindo! Vamos, vamos, vamos! Vem, vem, vem! Você quer esse sapato, irmã? Pega! Isso, vai lá pegar! Pronto! Vai, vai, vai! Agora, vamos entrar aqui no carro! E vamos embora! Vem logo! Está pronta? Está, irmã! Não está mais brava comigo? Não, irmã! Eu nunca, nunca, nunca ia ficar brava! Só por causa desse parquinho! É por causa que eu joguei seu sapato! Não, não! Não ficou brava? Não! Tá, então, gente, ó! Agora, vamos embora! Se você jogasse no sapatozinho e a gola, como que eu ia pegar? E daí, eu ia ficar brava! Eu ia pegar o formiguel e jogar na tua cabeça! Beleza, agora tchau, parquinho! Olha ele indo embora, gente! Tchau, parquinho! Tchau, parquinho! Chegando em casa, galera! O que que a gente vai fazer com a Lyra? Vamos pegar e vamos brincar do mestre mandou! Só que assim, a gente vai brincar em casa! Ai, Lyra, cuidado! Quase bateu a boca aí! Ai, nossa! Mano, eu não vi! De onde esse cara veio? Daí! De onde esse cara veio, Lyra? Daí daquela casa! Ele saiu daquela casa? Sim! Por que que ele tá no meio da rua? Gente, olha lá! Ele tá no meio da rua aqui, ó! Será que eu grito pra ele sair do meio da rua? Será que ele tá vendo? Buzina! Não, não vou buzinar não, tá doida? Vai acordar todo mundo! Oh! Você viu, Lyra? Que louco! Eu vi! Gente! Mano, tá abrindo aqui! Não, não é? Não, não é? Isso dá ruim! E agora, gente? Dá ruim! Calma aí, calma aí, calma aí! Tá passando aqui! Cuidado! Olha, tá na frente do carro! Vai, vai! Vamos passar! Vambora, vambora! Lyra, cuidado aí! Vambora! Ai, credo! Ô, não viu o carro, não! Tchau! Ai, ele não viu o carro, não! Não viu, não! Gente, que louco, Lyra! Ele não tá na nossa casa! Não, tá doida? Você falou que ele saiu dessa casa, né? Ali? De cima? Mano, olha meu coração! Eu não vi o cara, juro! Eu não vi o cara atravessando a rua! Ele apareceu do nada na frente e ficou o quê? Um monte de tempo na frente do carro, sem sair! Eu até falei oi, né? Sim! Tipo, você não viu o carro? Tem que ser educada, gente! Sempre quando tiver alguma coisa estranha, tem que ser educada! Mas olha, lembrando que eu tô dentro do condomínio! Né? Agora eu tô vendo pelo retrovisor, ele foi embora! Foi mesmo? Foi! Lembrando, ó, que ele tá aqui no condomínio! Então, ele mora aqui no condomínio, né, Lyra? Sim! Porque ele tava em alguma casa dessas! Isso! Então, aqui não tem perigo, né, Lyra? Aqui não tem perigo! Eu acho que ele tava vendo... Eu acho que ele ficou um pouco na frente do carro, você sabe por quê? Espelando algum... Se ele tivesse um cachorro, o cachorro ia passar! Por isso que, então, ele fez isso, ficou assim! E, então, eu acho que agora ele tá com o cachorrinho dele! Ele tava olhando as árvores, lá que ele tava procurando, sei lá, alguma fruta! Não sei! Nossa, que rua estranha, né, Lyra? É! Olha que lugar estranho que a gente tá! É um lugar sem saída! Agora, Lyra, se a gente tivesse visto esse homem fora do condomínio, aí, Lyra, tinha que subir os vidros e ficar em segurança! É mesmo! E a gente não subiu os vidros! É, porque eu tô dentro do condomínio! E ainda eu falei com ele, daí, né? Mas, ó, galera, foi do nada que isso aconteceu e agora a gente vai embora e a gente vai fazer outras brincadeiras! A gente vai gravar um vídeo agora pro canal muito divertido! Outro desafio! Só que vai ser um desafio meio assustador, né, irmã? É, nem assustador! Mas não tanto assustador, mas vai ser! Nha, bora! Bora, galera! Partiu! Dê muito like! Tchau! Beijo! Tchau!